Olá, bonitas! Sejam muito bem-vindas para mais um vídeo aqui no canal. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Bárbara Martins, eu sou consultora de beleza multimarcas, sou dona da Perfumaria e Cosméticos Magazine Beauty e criadora da formação Super Consultoras. No vídeo de hoje, eu vim aqui contar para vocês, na verdade, dividir um pouco do que ocorre nos bastidores de uma loja, o que a gente passa e faz parte. Como vocês já viram no título do vídeo, estou sem funcionário. Pois é, essa semana, a minha prima, que é quem ficava comigo aqui na loja, essa semana é a última semana dela aqui, né, e aí eu estou sem funcionário, estou precisando contratar alguém, né, para substituir a MAC e essa semana vai ser uma semana de receber currículo, fazer entrevista, selecionar uma nova funcionária aqui para a loja e eu estou aproveitando para gravar esse vídeo, que eu sei que muitas de vocês, assim como eu já passei por isso, ficam ali no dilema, né, ter ou não ter funcionária, vou dar conta de pagar um salário e eu já passei por isso também, né, qual foi o momento em que eu decidi que não seria só eu na loja e que eu teria uma funcionária. Então é sobre isso que eu quero falar com vocês no vídeo de hoje. Mas antes da gente começar, já deixa para mim o seu like, que me ajuda muito no crescimento, no engajamento do canal. Clica aí no botãozinho vermelho, se inscreve para ficar por dentro de tudo o que rola por aqui. Também ativa o sininho de notificação para o YouTube te lembrar sempre que tiver vídeo novo e me acompanha lá no Instagram, se você ainda não me segue por lá, arroba barbara.rmartins. Por lá todos os dias dicas maravilhosas para você consultora de beleza, empreendedora autônoma. Então me segue por lá também. E bom, gente, na primeira loja, eu fiquei com a primeira loja aberta durante dois anos. Eu, na verdade, a trajetória foi o seguinte, um ano de loja em casa. Então eu passei do ano de 2017 para 2018 com a loja em casa. Foi um ano e meio, na verdade, com a Magazine Beauty em casa. Em setembro de 2018 eu inaugurei a Magazine Beauty Loja Física, que foi até setembro de 2020. Em setembro de 2020 eu fechei e em dezembro, em novembro de 2021 eu reinaugurei em um novo endereço aqui onde a loja é agora. É três vezes maior o espaço do que a minha primeira loja. E aí, durante esse tempo, quando eu trabalhei em casa, eu trabalhei sozinha. Depois, na primeira loja, eu trabalhei durante um ano e uns dois meses sozinha. E aí eu decidi contratar. Foi a primeira experiência. Até tem vídeo aqui no canal, na época, quando eu contratei a primeira funcionária da Magazine Beauty, que era a minha amiga. E depois ela trabalhou, ficou trabalhando comigo até quando eu fechei a loja. Quando eu fechei a loja, eu já tinha em mente que se eu reinaugurasse, eu iria sim ter uma pessoa. Por quê? Enquanto eu tinha somente a loja, eu sempre trabalhei sozinha, né? O problema não é você trabalhar sozinha ou não. O problema é você efetuar uma atividade só ou mais. Então, quando eu somente cuidava da minha loja, eu chegava, eu limpava, eu fazia vitrine, eu postava as promoções, eu atendia as clientes. Quando eu comecei a vender no Marketplace, já ficou difícil. Por quê? Porque eu tinha que fazer tudo isso na loja e postar as promoções e agendar as entregas. Foi nessa parte que o Michael assumiu as vendas do Marketplace para me ajudar. E aí foi dando super certo e a gente conciliou dessa forma. Só que em determinado momento, a internet passou a ser também um trabalho para mim. Assim como o canal aqui, postar os vídeos no canal, ter um conteúdo no Instagram que me rendeu também parcerias de trabalho e depois o que foi o empreender começando do zero foi o meu primeiro curso e agora a formação super consultoras. Então, diante disso, eu tenho várias coisas que eu preciso fazer. E aí eu precisei, sim, de braços. No curso eu tenho a equipe, nas minhas vendas do digital eu tenho uma pessoa e aqui na loja eu também preciso ter. Hoje em dia, até na minha casa eu tenho alguém que me ajuda com o serviço de casa, que me ajuda com o almoço. Por quê? Porque são muitas coisas. Se eu tentar dar conta de tudo, é aquele velho ditado. Quem abraça o mundo, no final das contas, não abraça ninguém. E aí eu, particularmente, quando eu fui contratar, desde a primeira vez, eu fiz a seguinte conta. Se eu tiro 3 mil livre, eu vou estar disposta a dividir e eu vou pagar um salário, uma pessoa e vou tirar metade disso. Eu já sabia que eu abriria mão. Só que, hoje em dia, eu prefiro trabalhar não só com salário. Eu também gosto de dar uma comissão. Não é uma comissão, assim, 5%, 10%. Infelizmente, para nós que somos comissionadas, é difícil. Se eu tivesse uma loja de roupa, se eu tivesse uma loja de calçado, onde eu iria precificar o meu produto como eu quisesse, eu teria uma margem para comissionar a minha funcionária melhor. Que não é o que acontece, né? Porque eu não consigo pegar o perfume e vender ele do preço que eu quero. Ele tem uma tabela de preço e eu também tenho uma tabela de lucratividade. Isso é meio que fixo. Então, eu sempre gostei de trabalhar com metas. E eu gosto, sim, de colocar até 5%, que é o que eu consigo dar. Eu não consigo mais do que isso. Mas, para motivar a pessoa que está trabalhando comigo, a ela saber que ela pode ter aquele salário fixo, mas ela pode ter mais que aquele salário. Depende dela e do empenho dela e dela estar vendendo. Então, é um meio que eu encontrei que deu certo para mim. Não sei se daria certo para você. Não sei se vai de encontro com a sua realidade. Segunda coisa. Agora, eu vou passar de novo. Vai ser a terceira vez, né? De passar por uma seletiva e tudo mais para contratar uma pessoa. E aí, o que que eu... Para mim, é uma primícia básica. A pessoa tem que ter noção de Instagram. Por quê? Eu não estou aqui... Eu venho na loja quase todos os dias. É difícil o dia que eu não venho. Mas eu não estou aqui o dia todo. Então, eu preciso que essa pessoa cuide do Instagram da loja. E eu estava até treinando a Mar com isso. Estava passando para ela o jeito que eu queria que fizesse. Os stories que eu queria que fizesse. Ou seja, a pessoa não vai chegar aqui fazendo 100% do jeito que eu quero. Mas a pessoa tem que ter noção de Instagram. Vou dar um exemplo para você. Se é a minha mãe, por exemplo. A minha mãe teria imensa dificuldade ainda que eu ensinasse. Está entendendo? Então, não é sobre ensinar o serviço. É sobre a pessoa não conseguir. A entrevista é importante por isso. Por quê? Porque é na entrevista que eu vou ser sincera com quem eu vou contratar. Eu vou falar e vou especificar o que eu preciso. E vou deixar em aberto também para a pessoa analisar. Será que o serviço é para mim ou não é? Porque se a pessoa fala que não é o jeito para isso. Ela já vai saber que é um critério que eu preciso que a pessoa faça. No mais, gente. A Mariana termina essa semana. E até eu conseguir contratar outra pessoa. Eu vou vir para a loja. Vou me reorganizar para estar aqui mais tempo. E está tudo certo. Não é uma coisa que eu não consiga fazer. É que a longo prazo eu não consigo manter. Porque quando eu estou abrindo turma de curso, por exemplo. Eu tenho que estar 100% focada nisso. E aí, se eu não tiver ninguém aqui na loja. Como que eu vou fazer? Vou deixar a loja fechada os dias que eu for abrir turma? Ou, por exemplo, na parte da manhã. Que eu uso para editar vídeo. Para organizar as coisas lá em casa. Por mais que eu tenha uma pessoa lá em casa. Eu tenho também os meus afazeres. Não é questão de ter uma pessoa lá. Que eu não vou fazer nada na minha casa. Então, eu tenho as coisas que eu faço. Que eu estou organizando. Guardar a roupa do Antônio. Minhas coisas. Sou eu que mexo. Ela está lá para me ajudar com o grosso. Mas existem minhas obrigações. Então, o que eu faço? De manhã, eu acordo. Eu fico com o Antônio. O Antônio não tem babá. Então, eu fico com ele até a hora que ele vai para a escola. Levo ele para a escola. Volto. Edito um vídeo. Posto alguma coisa na comunidade para as alunas. Mexo em uma aula. Pronto. Terminei aquilo ali. Eu almoço. E venho para a loja. Aí, eu fico aqui na loja até 6 horas. Que é o horário que eu busco o Antônio na escola. E vou embora. Claro que agora, né? Do tempo que até eu contrato a outra pessoa. Eu vou ficar aqui na loja. Vou vir mais cedo. E vou ficar na loja mais tempo. Inclusive, se você que está assistindo esse vídeo. É de Valadares. E conhece alguém. Eu vou pedir que você comente aqui. Para mim, né? Que eu estou em busca de quem tem experiência com vendas. De quem tem experiência com comércio. Quem sabe você não me indica alguém para ser funcionária aqui da loja. E bom, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que esse bate-papo tenha feito sentido para você. Que está pensando aí. Será que eu contrato ou não contrato alguém? É um compromisso muito grande. Então, eu estou expondo para você a minha opinião. Eu não me arrependo e acho que quando você trabalha não só com uma coisa. Então, se você trabalha com vendas no espaço digital. Se você vende na Shopping. Se você tem loja. Ou seja, você começa a ter várias funções. Ter alguém para te ajudar faz toda a diferença. E para mim foi muito bom. Então, não pretendo ficar sem funcionária aqui na loja. Se você gostou desse vídeo. Deixa para mim aqui o seu like. E a gente se vê amanhã com mais um vídeo aqui no canal. Vídeos de segunda a sexta. Seis da manhã. Tá bom? Beijo grande. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.